Fala pessoal, aqui é o Gabriel Charu e eu vou ser o professor de vocês nesse novo módulo do curso de V-Ray para SketchUp da A Arquiteta. Bom, antes de falar do curso, antes de apresentar o curso eu vou me apresentar aqui para vocês. Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriel Charu, sou formado em técnico de edificações, estudante de engenharia civil e trabalho com maquetes eletrônicas. Vou mostrar para vocês aqui a minha empresa de maquetes eletrônicas, que está aqui, Charu Renders Maquetes Eletrônicas. Essa aqui é a minha página, para quem quiser ir lá, vocês podem curtir aí, podem visitar à vontade. Está aqui, Charu Renders Maquetes Eletrônicas. Na nossa página a gente publica todos os trabalhos que a gente tem feito, de vez em quando a gente posta um tutorial ou outro também, quando a gente tem tempo para ajudar o pessoal que está precisando. E cada trabalho que a gente faz, a gente vai postando aqui, vai publicando para vocês, vai respondendo qualquer dúvida, qualquer comentário. A gente responde com o maior prazer. Quem quiser entrar em contato conosco, pode entrar em contato também pela página, pela parte de mensagens aqui, do Facebook da página, que a gente responde também sempre, está sempre olhando aqui. Então quem quiser entrar em contato pelo Facebook, pode entrar também. É só procurar lá, Charu Renders, e vocês vão encontrar a nossa página aqui. Beleza. Lembrando que todos esses trabalhos que a gente posta aqui, todos eles trabalham de cenas externas, cenas internas, sempre usando o SketchR e o V-Ray, que vão ser os softwares que a gente vai abordar nesse novo módulo do curso de V-Ray de vocês aí. Tem também aqui o nosso site, só digitar aí, charrurenders.wix.com barra charrurenders. Vocês vão encontrar lá o nosso site também. No nosso site, a mesma coisa, vocês vão encontrar todos os serviços que a gente presta, a gente publica lá frequentemente, periodicamente a gente está publicando lá cada trabalho que a gente fez. Esse aqui foi um dos últimos que eu fiz, um dos mais recentes que eu fiz. Como eu falei para vocês, sempre utilizando o SketchUp e o V-Ray para fazer os nossos trabalhos. Aqui também, a parte de serviços, para quem tiver dúvida sobre os serviços que a gente faz. E aqui o contato, quem quiser entrar em contato também por aqui, pode ficar à vontade que a gente responde aí sem o menor problema. Então é isso pessoal, vocês podem vir aqui, quem quiser olhar mais sobre os nossos trabalhos, pode ficar à vontade aí, que a gente publica frequentemente todos os trabalhos que a gente faz, para a galera estar olhando, para quem tiver curiosidade, também quem estiver precisando, só entrar em contato com a gente que a gente atende vocês com o maior prazer. Está aqui, esse é um dos trabalhos recentes também que fiz, para o arquiteto Pablo Nascimento. Está aqui, sempre utilizando o SketchUp e o V-Ray. Bom, já falei de mim agora, vamos lá para o nosso curso. Para quem não sabe ainda, isso aqui não vai ser um novo curso, e vai ser sim um novo módulo do curso de V-Ray que vocês já fizeram da arquiteta. O objetivo desse novo módulo é ter umas aulas mais objetivas e práticas para a galera que já trabalha com V-Ray, para a galera que já conhece, já está habituada. Então, para pegar algumas manhas de configuração de iluminação, de como fazer um teste melhor, de como configurar tais materiais melhor, de um modo melhor. E eu vou fazendo com vocês cada detalhe da cena, desde a parte de iluminação até a configuração de cada material desses que vocês estão vendo aqui. E a gente vai fazer como? Vai ter uma cena, que vai ser essa cena aqui interna, e tem outra cena que vai ser essa cena aqui que vocês estão vendo, que vai ser a cena externa desse novo módulo do curso de vocês aí. Uma observação que eu quero fazer é que todos vocês, independente de ah, eu trabalho mais com externa, então vou ver direto as aulas externas. Não faça isso, por quê? Vocês estão vendo aqui que tem materiais, por exemplo, como a pastilha, o vidro, madeira, etc., que a gente vai trabalhar aqui na cena interna. E quando você chegar lá na cena externa, esses materiais vão se repetir. A gente tem aqui a parede, o revestimento da parede, tem o vidro, tem a pastilha. Então, esses materiais, eu vou explicar eles aqui na aula de cena interna, e depois a gente só vai aplicar novamente nas aulas de cena externa. Então, aconselho vocês que vejam todas as aulas sem pular nada, porque cada aula vai ser bastante importante aqui para vocês. Além disso, vou passar também três aulas especiais para vocês, sobre alguns recursos do V-Ray. O primeiro recurso vai ser o V-Ray Prox, que é um tipo de componente especial para trabalhar, que vai deixar a nossa cena bem mais leve, que vai ajudar bastante a gente, vai dar uma ajuda em tanto. Por exemplo, quando eu tenho um bloco lá de cama de 60, 70 megas, ou uma cortina, a gente vai transformar ele em Prox. O outro recurso que a gente vai ver vai ser o V-Ray, vai ser o HDR, que é um recurso que permite que a gente use uma imagem como referência de iluminação. Como assim? A gente vai importar essa imagem aqui no nosso V-Ray, e a nossa iluminação vai ser dada a partir daquela imagem. Ou seja, onde não tem nuvem, vai gerar mais iluminação. Onde tem nuvem, vai gerar uma iluminação mais difusa, uma iluminação mais apagada. E a gente vai ver melhor os detalhes na aula específica para isso. E o último vai ser o V-Ray Two-Sided, que é um recurso para gerar abajur, para gerar cortinas translúcidas. Então o objetivo desse módulo é ver tudo o que a gente usa corriqueiramente no trabalho da gente. O que a gente mais pega, o que a gente mais usa, é isso aí que a gente vai tentar passar para vocês. Aqui a nossa cena interna, e por fim a nossa cena externa. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês gostem desse novo módulo. Espero ajudar vocês o máximo possível. E a gente se vê na próxima aula então. Abraço a todos aí. E aí E aí Obrigado.